o Passa-se os loucos, 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 loucos Bar Royale com squad aleatórios Não sei se vai achar, ta dificil esse jogamento Por que essa dificuldade? Não sei se vai achar Ninguém ta jogando essa birosca Vamos jogar linha de frente Linha de frente Rua 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 Acho que ele é para se mexer Se tiver sobrado Acho que ele é para mexer tudo Era para andar Rua Rua Basta me chiste Se vai para andar Aperta Aperta Anyways Aperta Eu não vou subir Tentando aqui No back No more 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 Ai, caralho! Eu tenho que jogar um... Pimpolinho! Pimpolinho! Ó! Vem aqui pegar! Vem aqui pegar! Vem! Ó! Ó! Vem cá, moço! Vem cá, moço! Vem cá, moço! Vem cá! Vem cá, moço! Vem cá! Vem cá, moço! 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 Estou sozinho! Ah! Dá! O que isso aqui eu acho? Não sei se dá para ir no... No jogo, mas não sei se dá Não testei no jogo, mas... Sei lá! Bem feito! Vem aqui! Vem aqui menininho! Vem aqui! Vem aqui menininho! Vem aqui! Vem aqui, pititinho! Vem aqui, pititinho! 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 Vamos lá, pititinho! Vamos cair aqui! Vamos cair aqui! Snipes! Snipes! Pega aí, pititinho! Pega aí, pititinho! É só boss e violão! Opa! Isso aqui eu acho que é melhor ainda! Backpack! Mas cadê o backpack? Não pegou! Não equipou o backpack? Agora é só voz e violão! Tem um cara! Kill it! Kill it! Mostra esse cara, eu não fiquei contente! Zé Trovão! Tchau! 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 Best com 48% não vai adiantar muito! Obrigado. Onde eu tenho que ir? Caralho, estou bem no meio de logo. Tupu, tupu, tupu! Ei, pitipi! Ei, pitipi! Ei, pitipi! Ei, pitipizinho! A zona de segurança é a última coisa. Safe Zone is collapsing! Aeroe, aeroe, aeroe! Caralho, acho que vou pegar uma posição do meio ali, eu vou ficar lá. Se eu acho... ver se eu acho uma arma vai ser bem ali mesmo que eu vou fazer um drop aí na frente ele abriu alguma coisa a gente não sei o que é isso mesmo um drops o nome dos cara, cereja salgada eu não sei bem o que que faz aquele zumbi, mas aquele zumbi dá alguma coisa boa pro gente do dropzera do dropzera lapizeira acho que não tem ninguém ali no drop já né drop sumiu ah não não sumiu ah não é drop caralho é zumbi do dropzera do dropzera não sei se você pega aqui serviço aqui na minha oh Não sei bem o que me dá isso aí, mas não sei bem, o cara tava lá toa acho, ai tomei, nossa tomei é uma bonita calma menininho, nem sei bem que serve isso aí, o menininho que que foi, ta preso aí? matei, ai dropa coisas Bom matei bossa, e ai? Vem aqui menininho, que que foi? Que que foi essa estressada aí? Hum? Hum? Vem pra cá? Vem pra cá! Vem pra perto de mim! Vem pra cá! 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 Comenta! Vem pra cá! Vem pra cá! O cara que estava aqui Tem um cara maluco bem perto de mim O cara se puder me chamar de Maria Mendonça de balcão Pum! 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 Vilosa granadinha não Tirei? Tirei também? Tirei 200 tiros do maluco demônio Mais Fazer o que? Fazer o que? Onde ele ficou meu? Só pra isso Mais fácil, né? O cara se puder me chamar de Maria Mendonça de balcão Balcão? Acho que é o balcão que ela fala Opa! 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 3! Opa! 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 Eu nem consigo ouvir nada aqui no jogo, um barulheiro infernal O terminal está quase pronto Cara, eu fiquei cego, mano Batei Oeste 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 Doctors Bem aqui embaixo do barco. Tenso, agora é par de ficar tenso. Agora é par de ficar tenso, só tem um maluco. Estou ouvindo barulho, mas não estou vendo aonde, não sei se é meu, não tem pezinho no chão. Agora é par de ficar tenso. Estou ouvindo barulho. Estou ouvindo barulho, mas não está pronto. Bom, eu to ouvindo o barulho de pé aqui, não precisa dar um ele, mas to ouvindo. Morreu, não sei do que, mas morreu. Achei um. Oh, 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 oh.